Fernando, tudo bem? Estava com saudades. Que bom que você voltou a aparecer por aqui. Tudo bom, Thalita? Felicidade de estar falando contigo. Acabei de ouvir o Leandro Fortes. É sempre bom te ouvir e ouvir o Leandro Fortes. Vocês têm uma sintonia tão legal, tão direta. Muito bom, muito bom estar aqui com vocês. Ah, eu adoro dar risada, apesar de ir com o Leandro Fortes. Ele também é muito debochado. Gosto muito de ouvi-lo comentando as notícias. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre eleições 2020, esse segundo turno. Olha só, a esquerda concorre agora no segundo turno em 18 cidades, com PT, PSOL e PCdoB. 15 cidades com PT. Com possibilidades reais, possibilidades reais de vitória, né? Esse resultado, eu queria saber de você, inclusive, Fernando, pode permitir essa recuperação do protagonismo da esquerda, das forças progressistas, pode consolidar, de repente, uma frente de esquerda que vai se contrapor a Bolsonaro? A gente pode alimentar essa expectativa? Olha, Thalita, o que a gente pode dizer, as pessoas têm que compreender, é que o segundo turno é sempre mais difícil para a esquerda do que o primeiro. O Brasil é um país, tradicionalmente, de voto muito grande, um voto regional, conservador, muito grande. E foram raras as alterações no segundo turno que aconteceram na história, ou seja, que um candidato ganhou no primeiro e não ganhou no segundo. Mas eu creio que essa recuperação da esquerda já se deu, já se deu, e já se deu de forma muito grande. Apesar de que a mídia, a grande mídia brasileira, desde a década de 80, vem dizendo que o PT e a esquerda brasileira acabaram, mas se você for olhar, nós tivemos, a esquerda como um todo teve muito mais voto, voto especificamente esse em 2020 do que em 2016, quer dizer, já houve um processo de recuperação. O PT mesmo, das 18, a prefeitura diz que a esquerda vem disputando, o PT tem 15. O pessoal em São Paulo, com uma capacidade bastante interessante de vencer essa eleição. É difícil, Thalita, porque quando a gente entra no segundo turno, a gente entra num voto que é um voto mais conservador, um voto mais arraigado às tradições, e a esquerda, se ela não fizer alianças, como foram feitas em todos os governos progressistas, para buscar esse centro, a gente acaba entregando esse centro direto para eles e a coisa fica difícil. Vamos falar sobre São Paulo? Vamos trazer a conversa um pouquinho aqui para a capital paulista. A diferença entre Bruno Covas e Guilherme Boulos caiu pela metade, segundo o levantamento divulgado ontem pelo Datafolha. A pesquisa mostra o candidato do PSDB Covas com 54% das intenções de votos válidos e o candidato do PSOL com 46%. Assim, Boulos subiu demais nessa reta final, né? Será o suficiente? Eu não diria que subiu demais, Thalita. Eu acho que ele hoje consegue, em São Paulo, amealhar e juntar a si uma parte significativa, quase toda a esquerda que tem lá. Então, ficamos muito felizes que a demonstração de que a esquerda, na maior cidade brasileira, pode levar aí perto de 50% dos votos, é um alento. As outras capitais não estão assim tão simples, né? A gente vai olhar todos os históricos das outras capitais, não é tão claro essa proximidade com os 50%. E nas cidades do interior, a gente ainda precisa ganhar algum espaço. Mas São Paulo parece mostrar um alento. Esperamos que esse viés de crescimento do Boulos perdure, se mantenha, né? E que a gente possa, inclusive, de uma vez vencer esses governos, sejam eles autoritários específicos ou sejam esses governos neoliberais, porque são 170 mil mortos na pandemia e continuam sem fazer absolutamente nada de muito mais importante. Apesar do Dória arrotar em São Paulo que está lutando, mas a gente está vendo que efetivamente não está acontecendo de nada. Então, não é só uma escolha política. Os brasileiros têm que começar a entender que a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda, a gente está falando do Brasil nos próximos quatro anos, a gente está falando da possibilidade de reduzir o número de mortes já o ano que vem por políticas públicas efetivas, tomando a pandemia como algo sério, que precisa ser tomada por algum tipo de governo nesse país, já que o governo federal não faz. Fernando, você viu essa notícia que a gente deu agora na abertura do programa sobre a denúncia que o Boulos está fazendo, sobre um vídeo que circula de covas, né? De, pelo menos ali, de uma distribuição de cestas básicas, né? Mas tem o carro de campanha de covas, toca o jingle do covas, aquela fila enorme de pessoas, parece que existem até cabos eleitorais ali falando, olha, organizando aquela fila. E é uma denúncia gravíssima essa, né? A gente pensa que situações como essas só acontecem em cidades menores do interior, mas está ali na capital paulista, descaradamente, e agora a justiça eleitoral precisava tomar uma providência, não? Mas a justiça eleitoral brasileira, eu diria que ela está mais moribunda do que a nossa própria democracia, quer dizer, se você olhar aquele domingo das eleições de 2018, em que a Rosa Weber veio a público, do lado de um general, dizer que aquelas eleições tinham sido as eleições mais corretas da história do Brasil, essa é a nossa justiça eleitoral hoje, mesmo que esteja à frente hoje o nosso paladino, né? Da luta contra a ilegalidade, mas ainda assim eu acredito que não vai resolver, até porque essas coisas acontecem no Brasil há muito tempo e, em realidade, as nossas instituições hoje não estão com nenhum tipo de interesse de atacar esses candidatos de direita, favorecendo candidatos de esquerda. Então, ao invés deles fazerem uso das instituições de forma impessoal, eles estão fazendo política através das instituições, o que é realmente um absurdo. Eu acho que não vai acontecer absolutamente nada com o Colos, embora a denúncia seja gravíssima, quer dizer, se isso acontecesse com algum candidato de esquerda, certamente os tribunais regionais e eleitorais já tinham atuado e já tinham resolvido o problema, quer dizer, já tinham participado disso. Agora, do jeito que o Brasil vai, ficou muito claro, desde o golpe de 2016, que as instituições no Brasil têm lado, e é ao lado das elites, é ao lado das grandes corporações, é ao lado dos interesses urbanos, das pessoas ricas, das pessoas brancas, das pessoas que sempre tiveram um mando nesse país. Eu acredito, Thalita, que a gente teve um período durante o governo Lula de esperança. Uma esperança que muitos de nós acreditou que pudesse perdurar. E agora, essas elites, por meios institucionais, ela meio que está nos punindo por essa esperança e nos mostrando a cara feia desse Brasil conservador, desse Brasil clientelista, desse Brasil violento, desse Brasil preconceituoso, para que a gente não se esqueça efetivamente de qual país a gente está vivendo. Infelizmente, o recado que as instituições nos passam é esse. Nossa, tem uma moto aqui na minha janela. Terrível. Acho que parou agora. Apesar desse cenário que você pinta agora, a Capital Paulista, de alguma forma, mostra que mudou um pouco o seu perfil por conta desse resultado de Guilherme Boulos. Mesmo que Guilherme Boulos acabe não levando no domingo, aponta um caminho aqui na cidade de transformação possível? Acho que aponta um caminho para o Brasil, Thalita. E aí, agora, vou fazer a parte feliz, né? Porque o Fernando sempre faz essa parte ruim de dizer que as coisas talvez não sejam bem assim. Mas o que acontece é que esse discurso, Thalita, de ódio, esse discurso sectário, esse processo de institucionalização persecutória que nós criamos no Brasil, ele convence o cidadão até um determinado ponto. O ponto específico é o seu bolso, é a sua capacidade de alimentação, é a sua capacidade de botar os filhos na escola. E o que vem acontecendo no Brasil, hoje saiu o dado, nós estamos com mais de 14% de desemprego, o ano que vem está previsto muito mais do que isso, o PIB deve despencar. A despeito das loucuras que o ministro da Economia vem prometendo há mais de três anos, qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento nessa área sabe que o Brasil vai entrar numa crise tremenda em 2021, muito pior em 2022. E essa crise tem um significado muito importante para a política, porque ela simboliza para o cidadão comum, ela cria para o cidadão comum uma pergunta. A pergunta é, vamos continuar como está? Ou vamos buscar áreas de mudança? Vamos lembrar que a eleição do Lula, quando se dá, se dá exatamente em função do empobrecimento violento do Brasil no segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Então, nesse processo, eu acho que Boulos e Manuela e Marília Reis e todos esses grupos de esquerda que hoje enfrentam essas forças nas capitais se beneficiam muito da incapacidade e inatividade do governo na questão econômica. E acho que isso vai perdurar para o ano que vem e mais votos vão ser agregados na esquerda, quer dizer, as pessoas estão começando a entender que para além dessas bobagens de mamadeira de piroca, da invasão comunista da China, o que está acontecendo é que está faltando comida, está faltando emprego em outras épocas, e a gente vai lembrar que a época são essas, nos governos progressistas isso não faltava. Talita, o discurso de ódio não perdura muito tempo quando as pessoas sabem que em um determinado tempo fazem um churrasco com uma picanha e hoje estão tendo que cozinhar com lenha porque não tem mais dinheiro para comprar o gás. Isso é um apelo muito forte e talvez São Paulo esteja sinalizando um caminho que assusta demais as nossas elites e assusta demais Jair Bolsonaro, porque de alguma forma eles vão ter que inverter essa proposta para 2021 e a impressão que nós temos é que eles não têm condições para isso. Puxa vida. E Fernando, em relação ao PT mais especificamente, porque dessas 18 cidades que a esquerda disputa no segundo turno, 15 cidades são pelo Partido dos Trabalhadores, os candidatos são do PT. Você comentou comigo antes da gente começar inclusive o programa que o PT teve mais votos no todo do que nas eleições em 2016. O partido sai fortalecido dessa eleição? A gente ainda precisa esperar, é claro, o segundo turno, mas sai de alguma forma fortalecido desse processo eleitoral? Eu acho que sim, Thalita. O grande problema que a gente tem com o PT é que as pessoas colocam uma régua de medição muito alta. As pessoas comparam o PT com aquele PT da virada do primeiro e segundo governo Lula, onde nós tínhamos uma economia fulgurante, um governo muito capaz, funcionando em todas as esferas, um desenvolvimento na educação, um desenvolvimento na economia, uma injeção de investimento dos estados. Então, aí quando se compara com aquele PT e com aquela performance eleitoral, aí claro, qualquer coisa é menor do que aquilo que falaram. Mas aquilo foi uma conjuntura política muito específica. Se nós compararmos o que aconteceu com 2016, com o que acontece agora em 2020, o PT cresceu bastante. não só o número de votos que nós recebemos contando todas as prefeituras, mesmo as que foram derrotadas, é muito maior do que tínhamos feito em 2016, como estamos no dobro de candidaturas no segundo turno. Hoje nós temos 15, quando naquela época nós só tínhamos conseguido fazer 7 no segundo turno. Quer dizer, evidentemente o partido se fortalece, o partido se renova, porque nós estamos aí com caras novas, pessoas que estão se filiando cada vez mais, participando ativamente das discussões internas do partido. E acho que esse é o grande caminho que o PT tem para essa nova construção, para essa nova sinalização política que nós vamos ter a partir de 2021, 2022. E para a gente terminar, para cimentar essa discussão, quando você tem a grande mídia dizendo o PT morreu, o PT se enfraqueceu, a gente sabe que é o contrário que aconteceu, que o PT está crescendo, e eles estão com muito medo desse crescimento, porque efetivamente há uma história, o PT tem história para mostrar, o PT tem projetos, o PT tem políticas já consolidadas, e isso faz toda a diferença. Esperemos que o pessoal ganhe em São Paulo, torço muito pelo bolos, para que eles possam efetivamente fazer uma excelente prefeitura, e que nós tenhamos mais vitalidade nesse campo da esquerda, e menos autofagia, menos essa crise terrível que nós tivemos no primeiro turno. porque 2021, 2022, Thalita, serão anos muito duros, muito difíceis, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político. E a gente vai ter que estar junto, pelo menos com alguma agenda mínima acertada, para que a gente possa enfrentar o bolsonarismo na sua pior situação. Porque lembra que eles já começaram a questionar a justiça eleitoral agora, em 2020. Lembra que houve essa questão dos hackers e tal, por quê? Porque eles estão preparando o terreno para 2022, caso eles percam uma eleição, que é muito provável que vai acontecer, eles devem dizer que aconteceu fraude e outras coisas mais, e a gente tem que estar muito atento a essa questão, muito preparado para agir politicamente, para defender efetivamente a nossa democracia. É isso. Fernando, sempre um grande prazer conversar com você, até uma próxima oportunidade, um beijo grande, um bom final de semana. Obrigado, Thalita, um abraço para vocês, um beijo para quem está nos assistindo.